Ontem a Blizzard lançou em seu canal oficial o AllCast com o Chris Madsen, até que enfim o homem resolveu dar as caras de novo. Tava demorando pra ele voltar a falar com o público, dar uma entrevista, que bom que ele voltou. Foram quase 24 minutos de conversa e temos muitas informações sobre a volta dele a Blizzard, o envolvimento dele com a história e sobre o futuro também. E aí do nada o Chris Madsen solta ali um spoilerzaço na cara de todo mundo sobre O Último Titã. Algo que a gente já imaginava que poderia acontecer, mas ele fala assim do nada, sabe? E eu vou falar do spoiler aqui, mas fiquem tranquilos, porque o spoiler vai ser o último tópico aqui da conversa e eu vou avisar vocês também que eu vou falar do spoiler, então quem não quiser ver vai poder sair do vídeo nesse momento, beleza? E eu vou repassar aqui pra vocês os pontos mais interessantes dessa conversa, então bora lá. Eu não hesitarei. Eu sou uma soldado de Azeroth. Logo no início da conversa ficamos sabendo exatamente em qual momento do jogo ele retornou a Blizzard e qual foi o envolvimento dele. Foi interessante ele dizer que quando ele retornou, ele viu que a criação da história se tornou algo muito mais democrático, com muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas contribuindo pra história e colocando suas visões em grupo ali, né? Tudo num grupo colocando a visão no jogo. E aí o retorno dele fez até o time ali ficar um pouco receoso, porque acharam que eles iriam perder essa liberdade, porque o Chris Madsen iria ali tomar conta da história e ponto final. Até ele mesmo brinca que antigamente ele era assim mesmo, ele criava a história, decidia ali e pronto, era esse o caminho, então era ele que decidia tudo. Então ele teve que fazer essa adaptação pro retorno dele, mesmo sendo um diretor criativo e que pode decidir os rumos da história, ele meio que teve que se adaptar a essa nova realidade da Blizzard. E no fim, sua gloriosa fúria será minha. Ah, e uma coisa legal que ele falou é que quando ele retornou, ele disse que o time já tava trabalhando há 10 meses em The World Team, 10 meses já o pessoal tava produzindo a expansão. Já tava com a história muito bem encaminhada, ele gostou do que ele viu, do que tava sendo feito ali, mas ele disse que como eram 20 anos de World of Warcraft, precisava ser algo maior. Teria que, como ele diz, tirar todos os brinquedos da caixa. Titãs, deuses antigos, luz, sombra, fazer um grande evento que justificasse esses 20 anos de história. O time disse que seria impossível fazer isso com o trabalho de 10 meses que eles já tinham feito, não tinha como encaixar tudo isso ali. E foi então que o Chris Madison sugeriu trabalhar numa saga, expandir a história por 3 expansões, né, pra poder contar tudo. E assim poder a visão dele que ele tinha passado pra equipe, poder ser colocada em prática. Porque ele já tinha tido uma visão de um grande evento acontecendo, e ele quis encaixar nessa história que já tava sendo encaminhada, então bem interessante isso. E foi assim que surgiu a ideia da Saga Alma do Mundo, então. Então sim, a expansão já tava em produção antes do Madison voltar, mas como ele mesmo disse na conversa, ele direcionou a história pra um outro caminho, usando o que já havia sido feito pela equipe criativa ali. Então tá aí mais uma coisa que sempre a gente vai ficar se perguntando, né, como que seria a história da expansão se o Madison não tivesse retornado? Que seria um outro caminho, provavelmente. E com essa visão do futuro que ele tem, e como a equipe abraçou essa ideia e tá trabalhando num ritmo muito rápido, ele já pode sentar e pensar no que vem pela frente. Porque dessa vez, pela cadência acelerada de conteúdo, ele tem que pensar muito à frente e muito mais rápido. E ele disse que não só já sabe como serão os patches 13.1 e 13.2, que é o final do Último Titã, o último capítulo da Saga Alma do Mundo, mas além disso, ele disse que já tá mapeando os eventos do 17.0. Estamos falando aqui de sete expansões pra frente. Sei lá, talvez de 2035 pra frente. É muito conteúdo adiantado já. Mas é bom, porque isso traz pra gente uma certa tranquilidade, saber que quem tá planejando essa história é o mesmo cara responsável pelas melhores histórias da franquia. É um dos que mais entendem a franquia, tanto que ele diz no vídeo também que toma cuidado pra sempre manter o espírito do universo, a identidade característica do jogo. E cá entre nós, essa identidade meio que se perdeu em alguns momentos chaves aí, né? Tomara que eu esteja vivo pra ver o 17.0 que vem por aí. Tomara. Aspectos dragões na canção da Almirão Pela aliança Personagens importantes morrendo. Teve um tópico sobre isso na conversa, não tem spoiler nenhum aqui, pode ficar tranquilo, que basicamente ele disse que tem uma lista de personagens pra morrer. Depois ele deu umas conversadas ali, brincando que não tem nada numa lista, mas fez aquela cara falando que tem lista assim, então ele deixou claro ali que tem de fato pessoas, personagens que vão morrer, né? Que isso é um recurso que vai ser usado em momentos de picos dramáticos, de grandes ocasiões, coisas importantes, momentos assim de decisão mesmo, coisa... quando tá tudo indo pro caramba. Então ele reafirma em outras palavras que sim, vamos perder heróis importantes ao decorrer da saga Alma do Mundo, é isso. Já que se trata de uma história de grandes proporções e com muita coisa em risco, não tem como ser diferente. E aí eu já quero que vocês deixem nos comentários aí quem vocês acham que vão morrer nessa saga toda. Conforme os personagens forem morrendo de fato e vocês forem acertando, eu vou voltar aqui nos comentários pra marcar vocês, pra conversar com vocês e pra dar os parabéns também. Eu tenho minha listinha pessoal aqui, mas eu quero saber de vocês primeiro. Quanto a Xalatati, temos uma excelente notícia. Eu tava preocupado com isso, muitos de vocês estavam também, de que ela seria uma vilã, com muito hype, muita coisa em cima, pra no final ser só mais um chefe final de raid que ia morrer e depois ser esquecido do nada. E não é o caso. Segundo ele, a construção da Xalatati e a importância dela nessa história são totalmente diferentes de outros vilões. Ele citou o Asa da Morte como exemplo, que era um dragão que voava por aí, destruindo tudo, queimando tudo, e a gente já sabia como que ele seria derrotado ali mesmo no fim da expansão e pronto. Já a Xalatati, segundo ele, vai ser uma personagem que iremos enfrentar e nos encontrar por todo o decorrer da Saga Alma do Mundo. Então a gente pode dizer sim que ela vai estar presente em Midnight e também em The Last Titan. E levando em conta o que a Maria Hamilton já disse em outras entrevistas, quando se trata de Xalatati e suas interações com pessoas que, você sabe, se sentem, obviamente ela é um baddie, mas é por isso que a gente gosta, certo? Uma afinidade com ela como personagem. Ela é um baddie? Por que eu quero? É bem provável que a Xalatati, no final das contas, não seja tão vilã assim não, né? Mas vamos esperar pra ver como que vai ser isso aí. Sobre isso da história se expandir por três expansões, ele disse que é assim mesmo que foi pensado, então não é pro jogador pra gente achar que a gente vai ter a refeição completa agora na primeira expansão. A gente vai ter só a história pertinente a esse arco, esse pequeno arco que faz parte de um arco maior. Então muitas coisas vão ser resolvidas em outros momentos, mais pra frente, em outras expansões. E aí que a gente entra na Espada dos Sargeras, o grande spoiler que Chris Madsen largou indiretamente do nada aí na entrevista. E aí se você não quiser saber como que vai ser a resolução do problema da Espada dos Sargeras, e quando vai ser, então você já pode encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado por assistir, valeu pela presença, porque o último tópico aqui vai ser sobre esse spoiler, então vamos lá. Bom, ele disse que a Espada dos Sargeras é uma das coisas que não devemos esperar uma resolução rápida. É algo que já tá em Azeroth por algum tempo, mas ainda precisa de um outro tempo pra ser resolvido da maneira correta. E aí que vem? Ele disse que é algo que veremos apenas em The Last Titan, na última expansão da saga, e de maneira nada sutil ele diz a seguinte frase, eu não quero entregar muito, mas você não está preparado pra esse momento. Então tá aí a resposta na cara, né? Quem vai ser um dos responsáveis, ou talvez o principal responsável por remover a Espada dos Sargeras, vai ser ele, o nosso querido Illidan Tepesfury. E faz total sentido, porque Illidan e Sargeras tem essa relação, então a resolução desse problema ter o envolvimento do Illidan é muito válida, muito comum até. Eu sei que muitos já estavam imaginando que o Illidan iria voltar em The Last Titan, porque talvez Sargeras também retornasse, e se tem Sargeras, tem Illidan, então a gente sabe disso. Então tá aí. Vamos ver essa espada gigante sendo removida de Azeroth finalmente. E graças a um dos personagens mais queridos da franquia, né? E assim, ele não disse claramente que é o Illidan, ele não falou com essas palavras, mas vamos lá, né? Olha como que ele falou aqui. Bom, tá na cara, não tem como não ser. É um duzo. Um não simplesmente engana uma espada de Azeroth. Eu até diria... E com esse grande spoiler eu encerro o vídeo por aqui. Foi bom a gente ver o Madsen falar novamente sobre a história. Pra quem não conhece o cara, pode respeitar esse cara, porque, poxa, esse cara sabe como criar mundo, sabe como criar histórias e acontecimentos interessantes. Esse cara sabe muito. E é sempre muito bom saber que ele tá de volta ao World of Warcraft. Mas e você? O que você achou da entrevista do Chris Madsen? Gostou dos pontos que ele citou? O que você acha de como a história da saga Alma do Mundo tá sendo contada, né? Ou vai ser contada? E principalmente, o que você achou do spoiler que ele largou aí na cara de todo mundo? Rapaz, vou te falar, hein? Isso me deixou com o hype mais alto do que já tava. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês também. Comentem aí, deixem aquele like, compartilhem, enfim, espalhem a Tilt por aí porque ajuda demais o canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E eu quero deixar um agradecimento especial aos membros do canal que ajudam demais a Tilt a continuar produzindo cada vez mais aqui pra vocês. Muito obrigado aos nossos membros épicos, Alberto Júnior, José Guilherme, Matheus Sá e Matheus Freitas. E também aos membros lendários aqui do canal que têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra conversar e o grupo tá cada vez mais legal, viu? Tá mais divertido. Dá uma olhada nesse áudio aí que vocês vão entender o clima do negócio lá. Então muito obrigado aos membros lendários Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.